O Rei Leão Os bichos com perfeição Cacaré no contrabaixo A onça no violão O mais engraçado que eu vi Foi a cobra dançar rumba O jumento tanto agudo No mesmo tempo tocando sabomba Era assim mesmo Machucada aí E os bichos ali dançavam Na maior empolgação Macaco e sua banda Tocando pro Rei Leão De repente o papagaio Entrou com o seu bate-papo Foi cantando esta canção Pra conquistar a mulher do macaco O Rei Leão O Rei Leão Hoje eu quero a mulher do macaco O Rei Leão Chamou o macaco Pra fazer uma festa legal E levar-se a sua banda E não faltasse o seu pirimbaú O Rei Leão O Rei Leão Chamou o macaco De novo Pra fazer uma festa legal E levar-se a sua banda E não faltasse o seu pirimbaú E os bichos ali dançavam Na maior empolgação Macaco e sua banda Tocando pro Rei Leão De repente o papagaio Entrou com o seu bate-papo Foi cantando esta canção Pra conquistar a mulher do macaco Olha Currucu, papaco, papaco, papaco Currucu, papaco, papaco, papaco Currucu, papaco, papaco, papaco Hoje eu quero a mulher do macaco Não é nada disso, meu filho O negócio é a bandinha do macaco Currucu, papaco, papaco Currucu, papaco, papaco Currucu, papaco, papaco Hoje eu quero a mulher do macaco Mas não tem Currucu, papaco, papaco Currucu, papaco, papaco Currucu, papaco